E com mais de 120 milhões de usuários, a rede social Instagram completa hoje 12 anos. E desde a chegada dessa e de tantas outras redes sociais, um novo mercado surge, o dos influenciadores digitais. E você se sente influenciado por alguém? Já comprou alguma coisa por indicação daquele famoso? Saiba que esse nosso interesse nas redes sociais se tornou uma poderosa ferramenta de marketing e tem muita empresa de olho nesse mercado. Oi, oi, menina! Ai, as princesas! Gente, mas finalmente! Uma roupa, uma comida, um serviço, o influenciador está ali. Sempre apostos para sugerir que você adote aquilo que ele provavelmente testou ou experimentou. Difícil nos dias atuais acordar e não olhar aquilo que seu blogueiro favorito fez ou está fazendo. Por causa deste comportamento, pessoas comuns passaram a ser interessantes para o mercado. De acordo com a Nielsa, a Empresa Mundial de Medição, Dados e Análise de Audiência, o Brasil tem hoje cerca de 500 mil influenciadores, o mesmo número de médicos registrados no Conselho Regional de Medicina. O mundo virtual se tornou um balcão de negócios. E se aquela pessoa que te passa credibilidade e fala, você consome. Mas eu acho que o livro vai para outro lugar, ele vai para um lugar do nonsense, do exagero. Por meio de rede social, tem muitas pessoas que trabalham com o que a gente chama de bookstagram. Então a gente acaba sendo muito influenciado por esse meio de mercado. Então a gente teve um boom de crescimento depois da pandemia. E o que isso ocasionou? Levou todas as pessoas para o mundo digital. E automaticamente, depois que você vai para a internet, você começa a consumir o conteúdo na internet. E o papel do influenciador foi muito importante. Fazendo live? Com certeza. Muitas empresas investem pesado nesses perfis. Associar a marca delas a pessoas que inspiram e aconselham o consumidor é rentável. Uma pesquisa divulgada pela plataforma Cupons Válidos revela que 43% dos brasileiros já fizeram compras estimulados por influencers. Isso coloca o Brasil no topo do ranking. Mas será que eles fazem por merecer tanta confiança? A Gabi Brandt uma vez postou uma cápsula de cabelo para crescer o cabelo e eu acho que para mim não adiantou nada. A Virgínia é mineira apaixonada pela capital. Há oito anos criou o perfil BH Dicas, com roteiros culturais e gastronômicos. E se preocupa com a credibilidade do conteúdo produzido, inclusive em relação às parcerias. Limão e mel. O limão era o limão siciliano, que eu adoro. Eu tenho muita responsabilidade nas coisas que eu escolho, que eu vou colocar no BH Dicas. Porque eu acho assim, a diferença que tem entre o seu amigo te indicar uma coisa, né? Todo mundo influencia, eu acho que esse termo influenciador, eu acho que ele é bem abrangente. O criador de conteúdo, ele está ali realmente alcançando mais pessoas e ele precisa entender o que é que isso é um trabalho. Estamos no brinde café. Muito obrigada. E se o produtor de conteúdo digital tem esse cuidado, as empresas devem seguir o mesmo caminho. Afinal, o público associa a marca ao influenciador. Da mesma forma que uma campanha pode ser um sucesso, qualquer deslize pode significar o fracasso da parceria. Você tem que contratar um influenciador que vai ser a cara da sua empresa, né? A gente viu aí vários cancelamentos atuais aí, mas a gente sabe que você tem que escolher a pessoa certa, né? E a pessoa que tenha um perfil mais sério, no caso de uma empresa séria. Se for comédia, por exemplo, aí esse nível ele sobe mais ainda, porque a gente sabe que no mundo da comédia, dependendo do comediante, tem mais possibilidade de erro, dependendo do que o cara vai falar. E para comemorar essa novidade, a plataforma está chegando aqui? Eu acho que é um mercado que cresce, que está aí bombando, mas que a gente precisa ter essa consciência, né? E também eu acho que é muito importante de olhar o criador de conteúdo, não como um promotor de vendas, um vendedor, né? Assim, porque ele está agregando a marca. Independente da paixão ou identificação que você tem com o seu ídolo, tenha em mente que aquele produto que ele está oferecendo ali pode não ser tão legal assim. Talvez seja bom para ele e não para você, muitas vezes ele nem experimentou, né? Aquele anúncio pode estar ali como uma referência, mas quem sabe o que é bom para você é só você mesmo. A gente ser banalizado a partir das opiniões das pessoas é muito ruim, então o influencer vai falando as coisas e a gente vai achando que ele é a única pessoa certa, sendo que às vezes o cara não tem nenhuma familiaridade com aquilo que ele está comentando e a gente só vai pela influência dele. A gente tem que pesquisar mesmo o que a gente vai olhar. A gente não deve seguir às vezes tudo que o influencer fala. Então, muito obrigada para quem me assiste, para quem curte meus vídeos. Eu vou te deixar em paz. Fica com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!